Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Civilization VI, com o mod de Game of Thrones, continente de Essos e Westeros, quase completo Essos, mas o Westeros está completinho, eu fiquei no episódio passado de fazer mais um pasto aqui, já fiz, já está feito aqui, meus construtores estão até liberados ali, talvez eu suba com esses construtores para ajudar lá em cima, deixa eu ver como está dividido meus trabalhadores aqui, acho que eu vou construir a pedreira aqui, já que eles estão usando essas áreas aqui, essa aqui não tem melhoria, eu vou descer com o construtor para fazer uma mina aqui embaixo, 8 turnos até a próxima expansão de fronteira, e 3 turnos para o próximo crescimento, eu já estou fazendo a minha primeira unidade de cavalaria, fora o Screamer, ele pode atacar e correr, então eu posso bater, vai tirar pouquinho porque ele é fraco, mas ele tem essa vantagem de bater e correr, tenho mais dois movimentos ainda, deixa eu aproveitar e fazer aqui o upgrade, é o próximo, esse arqueiro aqui eu estou enrolando aqui para, ah eu descobri outro campo ali, vou continuar recuando aqui que ele está vindo atrás de mim, esse construtor vai descer para cá, e esse aqui, upgrade, tem mais, ele veio mesmo hein, e lascou, ok, astrologia, quem é o próximo, toma essa paulada, e vocês agora, finaliza, show de bola, agora eu posso pegar aquele acampamento, devagar, porque pode ser que tenha outra, o batedor está lá agora, você só fortificar, e você continua fugindo, ah, peguei você do lado de Meereen, ela vai perder 20, ah tá, é ela, ela vai fundar outra cidade, caramba, 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 já tem carruagem pesada, já, e continua no modo automático, se eu der um passo para cá, eu consigo atacar esse aqui, consigo atacar aqui, e depois pegar o campo de bárbaro, vou explorando essa parte aqui, vou dominar essa parte de trás aqui logo, se eu não me engano, posso estar errado, se eu não me engano tem um continentezinho aqui em cima aqui, que eu não lembro o nome, mas eu acho que tem um continentezinho aqui em cima, eu acho que ele vai vir para cima de mim, de novo, está nesse gato e rato aí, vai sair minha primeira cavalaria, Ok, governo desbloqueado, eu vou de oligarquia, todas as unidades de corpo a corpo terrestre ganham mais 4 de força de combate, todas as cidades, não, vou de oligarquia, bônus profissional autocracia não, república não, eu vou de oligarquia, vou de oligarquia, quanto mais militar for melhor, deixa eu ver se eu tenho algum bônus aqui, 50% produção de colono, 15% produção de maravilha, reduz o gasto, 30% não, vamos colocar aqui, o primeiro emissário enviado para uma cidade-estado conta como 2 emissários, essa é interessante, só que essa aqui eu ganho mais emissários conforme o tempo vai passando, então eu vou ficar com essa, e mais 2 pontos de grande general por turno, isso aqui vai me ajudar muito, porque eu tenho o bônus de grande general por morte pela cavalaria, então quanto mais minha cavalaria matar é melhor, vou confirmar essa política aqui, e aqui, um da mina, beleza, primeira unidade de cavalaria, essa aqui vai explorar para cá, essa aqui eu vou atravessar o continente com ela, vou atravessar para lá em linha reta, eu quero encontrar todas as outras cidades-estado que tem para o outro lado lá, provavelmente eu não vou ser o primeiro, mas a gente faz o que pode, né? tá, é, misticismo, hum, deixa eu ver, jogos de lazer, 8 turnos, dramaturgia e política, eu, eu acho que é melhor treinamento militar, eu acho que é melhor treinamento militar, tem que focar nessa área aí, você pode voltar para cá, fortifica, você continua explorando, vou voltar uma, que senão ele consegue me acertar, e você continua correndo, e eles desistiram, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora, fazer mais cavaleiros, falta 26 turnos para eu crescer, acho que eu estou tomando já um debuff de crescimento, né? não, ainda não, ainda não, ainda não estou tomando não, então vamos fazer mais um cavaleiro, muito bom, estamos evoluindo até que bem, para a dificuldade que está, é que minha cidade, o Vais do Trac aqui, foi fundado num lugar muito bom, né, mano? Ridiculamente bom, deixa eu ver, que eu vou aprontar aqui, mano, quantos painéis eu estou usando aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem que melhorar essa área aqui, fazer uma mina aqui, então vai para lá, você continua explorando, se eu atacar e fugir, não vai dar certo, porque ele consegue, vai conseguir andar dois painéis, ele vai conseguir andar dois painéis, vou colocar os dois arqueiros para ir junto, foge, já vou dar aquele atropelo aqui já, mano, arrebento, 60, 40, a cavalaria é muito apelona, atropelei, 40 e 15, vou continuar andando, mesmo assim, com essa cavalaria aqui, aí não, aí dá ruim, aí os cara tem bônus contra mim, o problema é esse, né, perder a visão, né, mano, e caramba, era construtor, eu andei, burrice, fez o construtor, cavaleiro não vale a pena fazer aqui, minha produção é muito baixa, eu acho que eu vou fazer aqui um comerciante, tem uma rota de comércio disponível, celeiro para crescer mais rápido, um local sagrado para fundar minha religião, eu não estou ligando para religião, mano, os Dothraki não ligam para esse negócio, o negócio do Dothraki é porradaria, aqui eu estou produzindo mais uma cavaleira, vai sair rapidinho, vai continuar subindo aqui, estou precisando de navegação, eu vou conseguir entrar na, vou conseguir entrar na, na água, depois de pesquisar navegação, deixa eu ver, deixa eu, vou fazer um celeiro, vou melhorar as condições aqui, 16 ciclos, 16 turnos, quer dizer, para cá, tem muita gente no mapa, todas as casas estão distribuídas lá, pelo continente lá, de Westeros, estou explorando para cá, ele veio, ele veio, deixa eu ver, o que é que eu vou fazer aqui, vou comprar aquele painel ali, eu vou aproveitar então, e eu vou detonar essas árvores aqui, estou explorando aqui, mais um cavaleiro, quanto der para fazer, vamos fazer, aqui, agora eu posso ganhar um bônus, né, ok, navegação, eu vou andar para cá, ó, se eu atacar ele aqui agora, eu tenho menos 3 de unidade danificada, e 36 de força base, ou seja, então eu tenho 33, ele tem mais 6 de defesa fortificada, 25 base, e mais 10 contra a cavalaria, que no caso sou eu, vou tomar um pau, mas se eu andar com esse cavalo para cá, o meu modificador já muda, eu tenho mais 2 de bônus por flanqueamento, e já melhora a minha situação, eu quero eliminar esse acampamento aqui, então eu vou atacar primeiro, com o que tem mais força, para detonar mais, mesmo assim vai tirar pouco, né mano, vai tirar pouco, eu vou fortificar os dois, e se ele atacar, problema dele, ele vai perder, ele perde o bônus dele, vou fundar aqui, uma mina aqui, aumentar minha produção, e, deixa eu ver, tá, o construtor, vamos limpar aqui, para ganhar 66 de produção, já me deu, ah, já completou, já, talvez eu faça o monumento aqui também, eu quero que a cidade cresça aqui mais rápido, eu vou fazer o comerciante, e vou detonar essa cidade aqui também, eu vou ter pouca produção nessa cidade aqui, então eu tenho que focar no crescimento dela, deixa eu ver, vou continuar aqui, entrar no mato com cavalaria, aí não né mano, aí você pediu para tomar a saraivada, se eu andar um para trás, eu atravesso o rio, e perco os meus dois movimentos, eu acho, agora eu não sei se eu vou perder mesmo, não, acho que eu não perco não, porque eu estou dentro da minha área, então eu vou voltar um quadrado, troquei de posição, ataco o arqueiro de longe, e finalizo, com os guerreiros, show de bola, invertidinha de posição, estratégica, próximo turno, sim né, se eu consigo alcançar, só que ele vai fugir depois, nossa, ela está dominando mesmo aqui, está dominando pesado, e que saiu aqui, o giro, vamos limpar esse mato aqui também, para aumentar a nossa produção, e esses arqueiros aqui, vou manter eles aqui, vou levar esses guerreiros para, para pegar lá, aquela cidade ali em cima, de todos os movimentos, do império rumo a falência, como você pode sobreviver, com as dívidas se acumulando, você está maluca mano, eu estou produzindo militar aí, até umas horas, cuida da sua vida, deixa eu ver, o bônus aqui mano, tenho certeza, vocês vão ficar me atacando, nossa, 89, pula cheio, ó, eu tenho bônus de flanqueamento, nessa unidade aqui ó, nessa unidade, eu não tenho bônus ó, porque eu vou perder o meu bônus, só se eu pegar essa unidade aqui, é, eu não sofro influência de combate, né, por ser cavalaria, então consigo dar a volta para cá, por trás desse daqui, e atacar ele, porque eu quero que essa unidade aqui, é, ganhe, experiência para, para, encher a vida, e eu vou ganhar pontos de grande general, aí, promoção disponível, vale a pena, agora já vale a pena, eu acho, não tem crítico, se tivesse crítico, dá para produzir mais cavalo ainda, continua, mano, balazão que, ixi, mano, quanto bárbaro, se eu recuar, se eu recuar um só, eles me acertam, os dois me acertam, se eu recuar um só, 66 de produção, limpou ali, corre, vamos criar essa rota de comércio aqui, ou não vamos, vai, iniciar a rota, muito bom, e você continua explorando no automático, aí, deixa eu ver o que mais, que eu preciso fazer aqui, com uma certa urgência, o monumento me daria mais cultura, quanto mais cultura, mais eu evoluo meus governos, e mais eu consigo evoluir a parte militar, então eu vou, pegar o monumento, e vou, fazer irrigação aqui, com esse último que sobrou, vou fazer irrigação, eita, atropela, era para ter matado, com esse aqui, avançando para lá, temos um problema aqui, Temos um problema aqui, resolvi atacar, meu comerciante, pilhada, ok, você já vem lá de longe, atropelando, eu tenho promoção, não tem? mais 5 contra cavaleira, mais 5 de forja de combate, quando atacando unidade de distância, e cerco, não, vou pegar esse aqui, você acha que já vai ganhar o bônus, também agora, vai para lá, rapaz, aí, promoção, não vai atacar não, já são, beleza, liberei aí, o cara apareceu lá, com barco, melhorar esse aqui, mais um cavaleiro, emissário, eu vou, em tolos, eu não tenho nada, eu tenho mais 2 de produção na capital, quando produzindo unidades, se eu colocar um emissário aqui em tolos, mais 2 de produção na capital, quando produzindo maravilhas, não, e aqui, eu tenho mais 2 de fé na capital, e eu vou investir aqui em tolos, eu quero produção de unidades, mais 2 de produção, vai acelerar mais ainda, minha produção de cavalaria, vocês continuam invadindo aí, Dothraki tem que, limpar o continente, consigo atacar e voltar, com esse aqui, eu consigo mover, eu consigo mover para cá, atacar aqui, eu consigo mover para cá, atacar aqui, eu consigo recuar, e a rua não vai me dar mais movimento, eu achei que a rua me dava mais movimento, pode voltar para cá, para proteger aqui agora, mano, não, nossa, que arrebento, ué, só sumiu mesmo, foge que tem 2 aí, mano, já era, vou no osso, deixa eu voltar para dentro da cidade, fortificar até ficar curado, e continua avançando, olha, interessante, acho que eu vou atropelar, acho que vai ir sem, não foi, 90, batedor da pouca experiência, atropela, atropela, então, vou ter que fazer o celeiro logo lá, mano, eu estou mantendo o meu, o meu lucro, só, ih, caramba, limparam ali, mano, opa, cavalaria contra cavalaria, hein, será que ele vai arriscar, vai vir para cima? Cadê o cara que está fugindo aqui? Topela, está vendo, é uma pradaria gigante, um planície, sei lá, é uma pradaria mesmo, está escrito pradaria ali, gigante, a parte dos Dothraki aqui, vamos ver, acho que foi o meu último cavalo, não, dá para fazer mais ainda, ah, eu estou com 3 cavalos de volta, já passou os 30 turnos já, que eu emprestei cavalo para a Daenerys, eu preciso do celeiro, eu já tenho o celeiro aqui? não, preciso do celeiro, deixa eu ver, dá para matar, será? e dá, o que? não matou, tá, eu tenho que fortificar agora aqui, mano, e lá se vai, mais um cavalo, estou ficando forte, deixa eu ver como é que está aqui, minha situação, em relação a Daenerys, ela tem 186, eu tenho 234 de força militar, ela está na água de salsicha, mano, você atacou unidades que estão com bônus, você é burro, é burro, correu, só trisquei, olha que sacana, eu andar um para cá, e com esse aqui eu andar para cá, eu tenho bônus com os dois agora, bônus de planqueamento, tem que aproveitar dos bônus, essa unidade já está recuperada, pode continuar para cá, vou andar devagar, para ir descobrindo o terreno, Salosh, Salosh, Ah, que legal, fui o primeiro a achar, continuar achando cidades e estados, para continuar ganhando os bônus, emoção disponível, quanto mais eu avançar com as cavalarias, é melhor, eu ganhei, tá maluco? Nossa, tirou 31, liberou o lanceiro, ferro, tem ferro aqui nesse mapa, mano, posso fazer o acampamento agora, interessante, vou explorando para cá, cavalaria ganha muito terreno, nossa, eu lembro do Civilization 2, mano, que a cavalaria só andava 2 quadrados, era complicadinho, eram 2 ou eram 3, não, acho que eram 3 quadrados, a cavalaria andava, só que tinha as estradas, e as estradas você tinha que construir com os construtores, era uma loucura, mano, é igual no Civilization 3, acho que no 4, até o 4 acho que foi assim, né, acho que agora é só no 6 que mudou esse negócio dos construtores, serem consumidos, os construtores, eles delevavam uma certa quantidade de turnos para fazer as coisas, deixa eu escolher uma pesquisa aqui agora, roda, e deixa eu ver, eu já poderia ir para a unidade forte, né, mano, no caso aqui, é 31 turnos, tem o Cívico Feudalismo, como é que está meu Cívico? Treinamento Militar, falta 2 turnos, Feudalismo deveria estar aqui, cadê o Feudalismo, não, é para frente, aqui, aprimorar, construa 6 fazendas, é interessante, focar em treinamento militar, pegar o Feudalismo, verdade, e aí vai diminuir isso aqui para 15 turnos, trabalho em ferro, eu posso aprimorar meus guerreiros, já que eu fiz pouco, né, eu já tenho a roda, vamos primeiro para o trabalho com ferro, depois trabalho com ferro, construção, cor de cerco, fazer maldade, construção, não, vamos para o Estribo mesmo, quero liberar ali o Blood Rider, vamos liberar essa unidade aí, a exclusiva dos Dothraki, esse Dothraki não tem muita estratégia não, o negócio é ir para o pau, estou mantendo meu ouro, está em menos 6.6 por turno, mas eu estou mantendo ele com saque, saqueando os caras, ficar com ouro negativo não é bom, se eu andar para cá, perco todos os meus movimentos, peraí, dois, três, eu travo ele aqui, com esse aqui eu, cutuco, vai sem, 93, cada vez que eu estou mais forte, finaliza logo, muralha já né, vamos continuar, aumentando a cidade, eu estou em 6, falta 4 ciclos para crescer, fazer mais um colono na verdade, fazer mais um colono, ainda não vi nenhum ponto legal, para fazer a próxima cidade mano, dar uma olhada na lupa aqui, daquela área está ocupada, mais cavalo aqui ó, dois cavalos aqui, cavalo e comida, isso aqui vai me dar muita coisa, vai me dar muita produção, muita cultura, interessante a próxima cidade, mais avançada né, interessante, interessante, é, acho que eu vou, fundar outra cidade aqui ó, tem dois pastos mano, o pasto vai, ajuda muito os Dothraki, o pasto, continuar limpando aqui, vem pra cá, eu mato, mato nada, bolado, o que é aqui, tabaco, treinamento militar, liberou, pra eu juntar duas unidades em uma só né, e deixá-la mais forte, experiência militar, mais 30% de produção para distritos e acampamentos de ficções, para aquele distrito, e assalto, resultados da pilhagem, são dobrados quando, pilhando melhorias, ok, eu não vou mudar nada no momento não, acho que eu vou manter do jeito que tá, beleza, finalizar esse episódio por aqui, tá vendo aqui ó, eu já ganhei aqui a formação de corporação, eu posso juntar as duas cavalarias em uma só, e ela vai ser uma cavalaria mais forte, só que a vida não dobra, a vida mantém, é a mesma tá, e a unidade que tem mais experiência, ela, ela mantém, esse fator, eu vou descer aqui, eu quero explorar mais essa área aqui debaixo, onde eu tô pretendendo fazer a cidade, tem um emissário pra mandar, eu vou mandar pra, e agora, tolos, eu tenho, eu acho que eu tenho missões pra fazer, mais dois de produção, na capital quando produzir unidades, mais dois, beleza, confirma, é aqui ó, se eu pegasse o, virasse o zerando, deles, o que ele tem aqui de missão, construa um distrito de local sagrado, e tolos, o que que tolos quer, não, tolos eu já vi, é isso aqui, construa um distrito, centro comercial, são chatos, beleza, vou finalizar esse episódio por aqui, estamos descobrindo Essos, não estamos dominando Essos, estamos descobrindo Essos, a gente se vê no próximo episódio, valeu e falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo! Tchau!